Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um Arrume-se Comigo e também fazer um agradecimento especial aos novos inscritos do canal. Espero muito que vocês gostem. Então gente, já no comecinho desse vídeo, já deixa seu gostei pra mim aí embaixo. Se por acaso você é nova por aqui ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E já aproveita, já se inscreve no canal aí embaixo e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Gente, no vídeo de hoje, né, provavelmente esse vai ser o último vídeo de 2019, 2019 de estar acabando. Graças a Deus foi um ano incrível. Um ano que eu compartilhei várias coisas aqui com vocês no canal, várias experiências, várias resenhas, alguns tutoriais também, mas o que mais eu foquei no canal neste ano foi skincare, resenhas de skincare, compartilhando com vocês a minha rotina de cuidados com a pele, rotina com o meu cabelo, cabelo em transição e também algumas resenhas de maquiagem, de base, que eu compartilhei com vocês neste ano e foi com muito carinho que eu compartilhei todos esses conteúdos aqui no canal. E o meu canal está crescendo, né, já estamos em, hoje está aqui, 119 inscritos. E se você que se inscreva no canal durante esse tempo aqui, durante esse ano, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a você por ter se inscrito no canal e fica aqui comigo, continua aqui comigo, porque o ano que vem vai ter bastante conteúdo legal, bastante conteúdo bacana, muitas resenhas. Se Deus quiser, irei me empenhar mais e mais para trazer conteúdos e vídeos aqui para vocês no YouTube, tá bom? E eu quero desejar para você um ano maravilhoso, um ano incrível, né, esse que o ano que começa 2020 seja um ano maravilhoso, um ano incrível, um ano de muita paz, de muita saúde, de muita amizade gostosa aqui também no YouTube, né. Compartilha aqui abaixo as suas experiências, como foi o seu ano de 2019 e quais são as suas expectativas para o ano de 2020. Eu, graças a Deus, tenho uma experiência muito boa, que vai ser um ano incrível e um coração grato por 2019 e um coração esperançoso para que seja melhor ainda em 2020. Eu espero muito, gente, que eu esteja ajudando vocês com as minhas resenhas, com as minhas experiências, né. Eu sou mais ativa aqui do que no Instagram, eu gosto muito mais do YouTube do que no Instagram, então fica aqui comigo que vai ter bastante conteúdo legal. E é isso, gente, que eu quis vir começar, compartilhar com vocês. Daqui a pouquinho eu estou saindo para jantar, o seu jantar é especial. E meus esposos estamos comemorando o aniversário de casamento, nove anos de casados, e a gente vai jantar, vamos jantar fora. E eu gravei esse Arrume-se Comigo, gravei um Arrume-se Comigo durante esse dia e vou compartilhar com vocês a seguir esse Arrume-se Comigo. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E eu compartilhei isso, quem quer, cuidados, eu esculpa no cabelo e maquiagem, que foi o conteúdo central desse ano aqui no canal. Então vamos lá, gente, começar esse Arrume-se Comigo logo cedinho. Eu estou aí me espreguiçando porque eu acabei de acordar e eu vou fazer a minha rotina de skincare. Vou lavar meu rosto com esse sabonete da Nupel de Vitamina C. E em seguida eu vou escovar meus dentes. E depois eu vou aplicar a minha Vitamina C, que eu vou mostrar pra vocês e em breve vai ter resenha dessa Vitamina C no canal. Agora gente, depois dessa rotina de skincare. quer, depois dessa rotina da manhã eu vou tomar meu café e depois eu vou pintar minhas unhas vou mostrar pra vocês como que está minhas unhas e agora eu vou pintar minhas unhas e vou colocar esse adesivozinho da Minnie do Mickey e da Minnie, das minhas unhas e olha como ficou o resultado final das minhas unhas gente, eu achei que ficou bem fofinho eu achei que ficou bem bonitinho esse tom de vermelho e esses dois adesivos do Mickey e da Minnie agora a gente chega a hora de lavar o cabelo a rotina de beleza meu arrume-se comigo agora é a parte do cabelo eu vou lavar meu cabelo e eu vou lavar com esse shampoo da Eusebio, da L'Oreal que é o de óleos essenciais é muito bom esse shampoo, eu estou amando já usei ele outras vezes e estou, voltei a usá-lo e vou aplicar esse tratamento de choque da Natura que é um tratamento reconstrutor pro cabelo e depois eu vou usar meu liso mágico da Cadivel eu já lavei meu cabelo vocês estão vendo aí, ele está bem hidratado está bem cheiroso também, gente e agora eu vou aplicar o liso mágico da Cadivel em todo o meu cabelo estão vendo aí, gente? como meu cabelo ficou brilhoso e eu amo esse tratamento que eu faço quando eu uso a combinação desses produtos e agora chegou a hora de secar meu cabelo eu vou dividi-lo ao meio como vocês estão vendo aí toda essa divisão e vou secar meu cabelo com a minha escova rotativa e depois de secar meu cabelo eu vou chapá-lo vocês vão ver como vai ficar o resultado final e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto gente, aí está o resultado final do meu cabelo, estou apaixonada com esse resultado, o cabelo ficou muito brilhoso, muito sedoso, muito maravilhoso, amei o resultado. Agora a gente chegou a hora da maquiagem, vamos fazer uma maquiagem bem simples e bem rápida também, eu fiz essa maquiagem 20 minutos, eu estou prendendo meu cabelo aí e em seguida eu vou aplicar o meu prime da Bioderma, que é um prime que é para pele oleosa e para fechar os poros, eu amo esse prime que ele deixa a pele super sequinha e demora, sabe, a oleosidade aparecer no rosto, então é isso que eu quero hoje. Para o rosto eu vou usar a combinação dessas duas bases, que é a base da Ruby Rose e a base da Dylos. Como vocês perceberam aí eu já dei uma corrigida na minha sobrancelha enquanto o prime ia fazendo o efeito, dei uma corrigida básica na minha sobrancelha e agora eu vou aplicar a base. Eu estou aplicando a base da Ruby Rose nos pontos que eu quero deixar mais claro, mais iluminado, porque essa base é um tom mais claro que a minha pele e nos cantos que eu quero fazer contorno, sabe, dar uma mais profundidade para o meu rosto, eu vou usar a base da Dylos, que é uma base um tom acima da minha pele. O pó eu vou usar esse da Ruby Kisses para selar todas essas duas bases no meu rosto, que esse é o pó banana, que deixa a pele super mate, eu amo esse pó, ele é muito maravilhoso e não marca nenhuma linha de expressão. Para contorno eu vou usar essa minha paletinha de guerra, de sempre, da City Girls. O blush eu vou usar esse da Natura, da Natura Faces, que é um rosinha bem queimadinho, bem bonitinho. E como iluminador eu vou usar essa paleta da Ruby Rose, só um pouquinho de iluminador, eu não sou muito fã de iluminador, mas eu vou colocar um pouquinho, como é noite, eu vou colocar um pouquinho na minha parte, dessa parte aí do meu rosto. Agora vamos para os olhos, né gente? Para os olhos eu vou usar esse mesmo blush que eu apliquei nas minhas maçãs do rosto, eu vou aplicar, eu vou usá-lo como sombra também no meu olho. E por cima desse blush no meu olho eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose, vou usar esse tom cintilante que eu amo, essa combinação, o olho fica muito bonito. Agora eu vou fazer um delineado bem simples, eu só vou marcar a base, praticamente vou marcar a base dos meus cílios. Um delineado bem facinho de fazer e bem rentinho, bem fininho. Vai ser grosso não. Agora gente, eu estou usando um pincel para esfumar esse delineador nos meus olhos. Sempre quando eu borro, eu dei uma borradinha aí, sempre quando eu borro o delineador nos meus olhos, eu venho com um pincel e venho esfumando ele, que aí eu meio que vou consertando, sabe? Onde eu borrei. Sempre dá super certo. Sempre quando eu borro, eu venho com esse pincel e eu esfumo. Tá vendo como tá ficando bonitinho? Vocês vão ver como vai ficar o resultado final. Vai dar certo. E esse delineador que eu usei é o da Rubikiss também, que é muito bom. Agora eu vou pegar essa paleta da Belly Angel e vou marcar com esse tom, eu vou marcar a parte de baixo dos meus olhos. Agora eu vou aplicar essa máscara de cílios da Maybelline, que é maravilhosa. É a máscara preta e a prova d'água e dá um up nos meus cílios. Como eu não vou usar cílios postiços, eu vou usar essa máscara, que ela é muito boa. Ela dá um efeito muito legal. Olha aí o resultado final. Agora eu sigo a hora do batom. Como batom eu vou usar esse gloss, tá bom, porque eu não tô afim de passar batom também. Tô bem meiguinha hoje. Quero passar só esse gloss. Vocês vão ver como vai ficar. Uma maquiagem que dá pra você usar tanto como inspiração pra usar no Natal ou como inspiração pra usar no Ano Novo, que é uma maquiagem super adaptável, né? Você pode trocar batom de acordo com o que você queira, ou vermelho, ou um batom caramelo, ou um batom nude, e fica super linda essa maquiagem também. Fica aí a inspiração pra o Natal e o Ano Novo também nesse vídeo. Então ficou assim, gente, a minha maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Agora eu vou mostrar o look pra vocês, o meu look completo. O meu look que eu tô usando, que eu vou usar hoje. Estou mostrando aí o meu look. Escolhi um vestidinho, esse vestidinho verde, com uns babados. Uns babados. Eu super gostei desse vestido. E pra complementar o look, eu vou usar essa minha bolsa. Primeira vez que eu tô usando, ela tá com a etiqueta ainda. Vou tirar. E esse é o meu look de hoje. Então foi isso, gente, que eu quis vir compartilhar com vocês aqui neste dia. Um arrume-se comigo e falando com vocês e agradecendo com vocês pelos novos inscritos e por todos os inscritos do canal. Eu agradeço demais, de coração, o carinho de vocês. Espero estar ajudando algumas pessoas com as minhas experiências. E eu já deixo aqui, eu acho, provavelmente, com certeza, esse vai ser o último vídeo de 2019. Tá bem corrido. Estudando, trabalhando. É bem corrido, mas eu me esforço e venho sempre aqui trazer vídeos pra vocês. E provavelmente esse vai ser o último vídeo e eu já desejo pra você um feliz e santo Natal. Que o seu Natal seja maravilhoso, seja incrível pra você e pra toda a sua família. E um 2020 maravilhoso pra todos nós, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Até 2020, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.